salve salve galera estamos chegando aqui no backstage do quali stage que é uma casa muito especial certo então sejam bem-vindos aqui no canal para mais essa experiência hoje um vídeo bem diferente a gente chegando aqui para fazer o show no quali stage celebrando os 30 anos do charlie e da hora vamos dar um rolê aqui conhecer salve salve galera sejam bem-vindos aqui no canal hoje eu tô aqui para falar sobre a tour edição limitada dos 30 anos do charlie brown júnior e mostrar um pouco para vocês como está sendo o show como está sendo esse momento especial essa reunião com os fãs os músicos da banda juntos e é muito bom poder sentir essa energia e saber que mesmo depois de tanto tempo a nossa música continua conectando as pessoas e propagando uma mensagem tão bacana de liberdade de coragem de amor de que os sonhos podem se tornar realidade de que a vida vale a pena tudo é uma edição limitada a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar tocando então aproveitem para comparecer nos shows 2022 é um ano muito importante é um ano que o charlie brown celebra 30 anos de carreira 30 anos de história e 25 anos do lançamento do primeiro cd da banda é uma transpiração contínua prolongada que foi lançado em 97 e um disco super importante na nossa carreira que tem músicas como coro vai comer proibida para mim tudo que ela gosta de escutar quinta-feira shake gimme anel e por aí vai são vários sons a gente resolveu fazer uma tour para poder celebrar junto com os fãs junto com as pessoas que fizeram tudo isso acontecer nós já fizemos dois shows que foram fantásticos em São Paulo e no Rio de Janeiro olha só a vibe que foi em São Paulo é muito legal depois de uma pandemia onde as pessoas passaram dois anos confinadas praticamente sem poder sair de casa você ver tanta gente assim junta é sem máscara cara curtindo celebrando a vida eu acho que esse show é muito mais do que os 30 anos do charlie brown é uma celebração a vida a vida a gente poder tá aqui todo mundo vivo junto curtindo celebrando e comemorando a nossa existência e a história dessa banda tão especial que é o charlie brown a gente usa basicamente o mesmo equipamento onde o som do charlie brown foi construído né meu eu uso os meus triple rectifier mesa né que foi um ampli que a gente sempre usou para gravar os discos do charlie brown voltar a usar minha lespo vermelha né meu é porra a hammer que é uma guitarra também que usei muito durante essa turnê algumas faixas de repente tocar com a firebird então é sempre legal poder levar as guitarras né em breve estarei colocando a fender também para rodar né meu a fender que eu gravei o transpiração contínua prolongada e é muito legal você poder escutar essa sonoridade original mesmo da banda né a banda que gravou os músicos que gravaram os discos a gente tocando com os mesmos equipamentos os mesmos instrumentos isso é muito legal quando eu tô ali com a guitarra na mão tocando essas músicas é o momento onde eu me sinto mais próximo do champignon do chorão porque eu sei que a coisa que eles mais amavam era estar ali em cima com a gente fazendo essa sonora muito legal poder ver que essa energia sempre vai estar presente nos nossos shows e ainda nesse show do rio de janeiro assim coincidentemente na mesma data exatamente no dia 25 de junho de 1997 nós estávamos fazendo o show de lançamento do nosso primeiro álbum em são paulo no floresta né meu e eu lembro que estourou a corda do champignon na primeira música que era justamente coro vai comer que era nosso single e ele não tinha baixo reserva a gente teve que parar o show para alguém trocar a corda a gente teve que ficar improvisando eu acho que nessa época nem eu tinha guitarra reserva meu então foi o começo de toda essa história né uma história maravilhosa e coincidentemente né a gente fez o show no rio de janeiro exatamente no dia 25 também certo praticamente lançando aí a nossa turma no palestade que é uma casa muito especial onde nós assim tivemos momentos históricos assim da banda e eu ganhei uma foto do meu querido amigo Bernardo Amaral que eu achei incrível meu porque me trouxe três lembranças que vale a pena aqui contar para vocês né em primeiro lugar essa foto foi tirada no show de lançamento do álbum preço curto prazo longo né no qual stage que na época a casa se chamava se eu não me engano a TL ou Metropolitan e justamente nesse dia nessa mesma session de fotos saiu a foto da capa do álbum nadando com os tubarões vocês podem reparar nas roupas aí então exatamente a mesma foto tirada nesse mesmo momento e ainda para tornar o mais especial ainda era meu aniversário né meu teve uma festa surpresa muito legal assim junto com os fãs com a equipe né com a banda o champião está até com um pedaço de bolo aí comendo nesse momento da foto sentiu uma energia muito forte quando a gente estava indo exatamente para esse mesmo camarim não tem como né meu passa um filme na tua cabeça assim tudo que foi feito ali é o quanto a banda cresceu cara que lembro que as primeiras vezes que a gente tocou lá a gente sempre falava por um dia a gente vai voltar aqui essa casa vai tá cheia vai ser muito legal então a gente batalhou muito para as coisas acontecerem então foi uma noite histórica muito emocionante esse show no Rio de Janeiro um aniversário não tem um saco já está nada muito legal caramba o amor de deus com essa idade uau a ahah 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 Bom dia a todos, acabamos de chegar aqui no hotel, tomando aquele velho café da manhã e logo nos passagens de sonho. Hoje vai ser uma noite muito especial. Vocês foram muito na hora. A melhor banda de rock do Brasil tá aqui, Madonna, Guitarra, Thiagão. Eu tenho amigos que são amigos meus de verdade, muito mais amigos até do que muita gente. Eu quero só TV, eu quero só isso aqui. Que mais você te viajou, até dormir aqui no caminho. Não tem companhia aqui, você não tem três horas passadas. Mas não tem congresso, mas não tem filhos. O meu oficina. Vocês estão comigo, eu sou contente. A gente vai em frente. Eu sei que isso é vocês. Vocês são a família Charlie Brown, porra. Porque a Charlie Brown tá aqui nessa porra. Aqui não tá? Caralho. Celular pra caralho, né? Pô, meu irmão. Mas hoje eu já vou te encaminhar todo isso. Não vai demorar. Não vai demorar. Então fiquem ligados aí. Já anotem as próximas datas, né? Deem uma olhada na página do projeto, né? Que eu vou deixar aqui embaixo. Vocês já podem conferir as próximas datas pra gente poder se encontrar e celebrar essa história incrível do Charlie Brown. que não é só a nossa história, mas é a história de vocês também, né, meu irmão? Porque a gente construiu essa porra juntos. Beleza? Classe A. Fico feliz demais a gente poder estar aqui de pé, celebrando e comemorando e tocando todos esses sons. Então é isso, galera. Espero poder encontrar vocês na estrada, nos shows, pra gente se divertir, se emocionar, celebrar e curtir mais uma noite aí juntos ao som do Charlie Brown. Beleza? Aproveitem, porque eu não sei quando que a gente vai se reunir de novo pra tocar junto. Demorou? A gente se vê então. Valeu, família. Uma ótima semana a todos. Fui. Tchau. Tchau.